E vamos falar agora de mercado de trabalho. Empresários catarinenses voltam a alertar. Faltam profissionais qualificados para ocupar as tantas vagas abertas no Estado. Em Santa Catarina, as indústrias geraram quase 10 mil novos postos de trabalho no primeiro semestre. Esta malharia de Blumenau emprega 1.300 pessoas, mas está cada vez mais difícil preencher as vagas que aparecem. O problema chega a atrapalhar no cumprimento dos prazos. Se nós não temos uma cadeira em aberto, uma vaga em aberto, não temos o profissional, com certeza afeta no resultado, na produtividade. Esse problema não é só na indústria têxtil. Com a economia em alta, todos os setores sofrem. Uma das melhores formas de resolver esse problema é investir na formação de novos profissionais. Aí entram os cursos de qualificação. Uma forma rápida e eficiente de se aprender uma nova profissão. Em Blumenau, o Senai é uma das instituições que oferecem cursos de qualificação. Pessoas de todas as idades buscam formas de se inserir no mercado de trabalho. Às vezes eles chegam aqui com meio sem vontade, mas eles começam a pegar amor a cada aula, a cada coisa que eles vão aprendendo, que eles vão aperfeiçoando e vão pegando carinho. E muitos se descobrem nessa profissão que está em alta hoje. Patrícia tem só 15 anos e já investe na carreira. Em pouco tempo, ela vai ser uma profissional da construção civil. Porque eu, no meu pensamento, no meu ponto de vista, eu teria que encontrar uma profissão que eu possa ser futuramente. E eu acho que nessa profissão eu tenho mais chance.